Um like. Acabou o contrato? Quero não. Já vi ele chorando na hora do almoço. É, né? Cês... Não sei. Eu fiquei vendo esse vídeo dele, pedindo desculpa. Não sei, sabe? Hum... Bota aí pra gente. Ah, deixa eu ler outro superchat. É o 10, tá, Dan? Vídeo 10. Ellen Cássia... Ah, antes, tá com o HLST, eu pronto? Ah, deixa eu soltar pra vocês antes. Hora que bater... Vamos jogar agora. Vou jogar agora e quero que bata... Vou fazer o contrário. Às vezes eu brinco assim com vocês. Hora que bater mil likes, eu ponho tal coisa. Como eu confio, como eu confio que a gente vai bater mil likes, eu vou soltar pra vocês que a HLST já explicou o que vai acontecer nessa reta final de Fazenda. Roça dupla, se vai ter, se não vai ter. E esse vídeo tá na manga e tá prontinho. Olha o que é confiança. Olha o que é essa troca. Ao invés de eu esperar vocês darem mil likes pra eu soltar o vídeo, eu vou soltar o vídeo porque eu sei que vai dar mil likes, tá? Vamos fazer essa troca justa e bonita. Ellen Cássia... Kali não deve dar chance nenhuma ao Black. É, eu acho que ela não vai dar também, viu? É a minha opinião. Oi, Cíntia, na boa. Ela não tá com cara de que está sofrendo. É, né? A Jenny... Sei lá. Eu acho assim... Eu vou ser bem honesta no que eu vou falar. Deixa eu pôr a... Ah, já li da Júlia, né? Deixa eu ver a Kali. Foi uma distração. É, eu também acho. Eu vou ser bem honesta com vocês. Mesmo que eu não esteja analisando, né? Se ela tá triste, se não tá. Eu acho que quem tá triste não faz vídeo. Não sei. Mesmo que a pessoa seja pública, seja famosa, não sei. Essa é uma opinião muito minha, tá? Se vocês concordam ou não, fiquem à vontade. Eu acho que quando a gente tá triste de verdade, triste de verdade, seja porque perdemos alguém que a gente ama, porque é uma notícia ruim, porque terminou um relacionamento. Eu acho que a tristeza, quando ela bate de verdade... Ah, desculpa. Segurar uma câmera, fazer um vídeo, publicar na página, nem pensar. Nem pensar. Eu acho que não combina. Mesmo que você seja uma pessoa muito famosa. Mesmo. A dor, a tristeza, não combina com fazer vídeo. É a minha opinião. Se é ela, ou qualquer outra pessoa, igual, com todo respeito também, que foi o Regis Danese, que eu adoro o Regis Danese. Já estive várias vezes na casa dele, lá em Belo Horizonte, com a filhinha dele, a Brenda, a família. Eu adoro. Mas quando ele sofreu aquele acidente, começou a fazer um vídeo todo ensanguentado, eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Eu acho que tem momentos na vida que não cabe vídeo. Não cabe, não entra na minha cabeça. E eu não estou dizendo que o da Jenny não entra na minha cabeça. O que não entra na minha cabeça é momentos de tristeza não combinam com vídeo. Aí estou tão triste, meu namorado acabou comigo. Aí eu ligo a câmera e fico, gente, eu queria ficar. Eu estou muito triste. Não dá. Você já ficou triste? Já terminou o relacionamento? Já terminou o casamento, o namoro? Já brigou até, fervorosamente, ou teve uma ruptura? Às vezes não é nem término de relacionamento, às vezes é uma ruptura. Você vai gravar um vídeo? Tudo bem, é uma pessoa pública, mas pouco importa quem é pessoa pública. A dor é igual para todo mundo. Quantas vezes você aí do outro lado já ouviu assim? Ah, o famoso é igual a gente. Aquela por quê? Porque a gente é tudo igual, amor. A dor de barriga é igual para todo mundo. A minha dor de barriga não é mais forte que a sua e nem menos forte que a sua. É todo mundo igual. Não existe fama, não existe ser famoso a ponto de a dor de barriga ser menos ou mais. Então, assim, a dor de um término ou qualquer tipo de sofrimento é igual para todo mundo. E aí ligar a câmera para ficar gravando. Aí antes que vocês comecem a falar de traição. Amor, se eu não tivesse posto vídeo, a gente nem saberia que terminou. Não é? Porque pela página do Fábio tem lá uma foto com vocês. Ele não publicou mais nada. O Marcelo Avestruz, perguntei para ele se ele conseguiu falar com o Fábio. Estou esperando uma resposta. Isso é mal. Na verdade, sabe que sensação que me dá? É assim, vocês desceram do cruzeiro, o Fábio terminou com a Jenny. Aí a Jenny entrou no carro, e do carro deve ter descido no Porto de Santos, né? Não sei se veio para São Paulo. Se for para São Paulo, é no Porto de Santos. Entrou no carro, faz o vídeo. Ou seja, quanto tempo depois do término? Meia hora? Vinte minutos? Aí antes que vocês falem que é traição... Como é que a gente ia falar se a gente nem sabia? Mas ok. Quer ligar a câmera? Aí é com cada um, né? Não sei. A Jenny estava dançando com um negão e um story no meio. O outro meio chorando. A Lucélia pôs isso. Ah, não vi, Lucélia. É.